Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueles, estamos de volta aqui pelas ruas de Salgueiro, agora a gente está aqui pela avenida do Shopping e no Shopping tem o Essencial Supermercados, esse excelente supermercado que fica aqui funcionando no Shopping Salgueiro, a gente está aqui pela avenida principal, vamos dar uma voltinha ali rápida pelo centro, mostrando mais um pouquinho aqui da nossa cidade nessa quarta-feira jogo do Brasil, ontem o Brasil ganhou 2x0, tudo se encaminhando, aí está em primeiro lugar e também a seleção olímpica ganhou lá de 3x0 da Sérvia também, então caminhando aí para ir para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, a gente está bem aqui pelo centro de Salgueiro mostrando um pouquinho aqui da nossa cidade para todos, ainda tem muita loja fechada, está cedo ainda, é mais ou menos aí umas sete e pouca da manhã, está cedo, mas a gente já trazendo aqui informações do sertão. Então quero mandar um abraço aí para todos, mandar um abraço também aí para o parceiro Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco e também mandar um abraço aí para o pessoal do Essencial Supermercado. O Lazac fica bem aqui próximo da Catedral de Santo Antônio. Aqui é bem a parte central de Salgueiro, as lojas, a maioria das lojas se concentra por aqui, aqui na frente funciona essa feira, feira livre, aqui passa a semana toda. Funcionando aí de segunda a sábado. E aqui ó, essa avenida aqui ó, essa rua aqui eu acho bonita, uma rua bem antiga. Então essa é a nossa bela cidade de Salgueiro no meu Pernambuco. Ó, aqui a gente está pegando, vamos aqui até a Catedral e aproveita dizendo aqui que o Lazac fica fica bem aqui próximo, fica aqui do lado, é o laboratório Lazac, fica bem aqui do lado da Catedral, bem aqui à frente. Então você que quer fazer seus exames, venha até o Lazac, um abraço a todos. Ó, aqui é a Catedral de Santo Antônio, sol aí está forte bem de frente, mas vocês estão vendo aqui um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco. Um abraço a todos. Um abraço. .